Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Nova camisa reserva do Cruzeiro 2023-2024 Adidas MDF Nesta quinta-feira, Adidas fez uma festa, para comemorar seus 50 anos no Brasil, e apresentou a nova camisa reserva do Cruzeiro para a temporada 2023-2024. Ela foi apresentada por Samuel Rosa, que jogou no evento da marca. 23-2024 Camisa, reserva-te a nova camisa reserva do Cruzeiro para a temporada é branca, e traz detalhes tom sobre tom no corpo do casaco, e nas mangas, a gola é circular na cor branca, assim como os punhos que complementam o punho das mangas, as três listras que percorrem os ombros são azul, assim como as estrelas do Cruzeiro do Sul do lado esquerdo do peito, e a logo da Adidas do lado direito, além da linha que percorre as laterais da carcela da camisa reserva da raposa, será completada com calções e meias azuis, ou brancas.